A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Gente, vamos aqui para mais uma aulinha maravilhosa. Vamos pintar esse risco de rosa aqui comigo de forma fácil e rápida, tá bom? E direto também. Gente, esse risco de rosa, o pessoal vê muito ele aí na internet e o pessoal sempre me pede para pintar. Eu escolhi aqui três cores, uma base que eu vou usar o Maravilha. Maravilha, tá? Da tampa preta, gente. Quando ela tem a tampa preta é porque ela é uma cor fluorescente, tá bom? E aí quando você pegar uma tinta para preencher uma rosa, você vai precisar de uma cor sombra para fazer a sombra da rosa e vai precisar de uma cor para a luz. Você vai precisar, ó, aqui eu peguei o rosa bebê, tá bom? Peguei o púrpura para a sombra do rosa e o rosa bebê para a luz, tá bom? Para o essumado aqui em volta, eu peguei a cor verde bebê, tá? Porque eu já vou usar aqui, gente, cor forte na flor. Então eu pego aqui uma cor fria para o essumado, tá bom? Para dar esse contraste. Ó, gente, ó, vai compartilhando aí, por favor, deixa o seu like, tá certo? Isso ajuda bastante, tá bom? Ó, para a folhinha. Para a folhinha a gente vai usar verde oliva, verde oliva, a gente vai usar sépia e marfim, tá bom? Aí eu vou usar um pincel pituar para o essumado. O pessoal sempre pergunta, ó, esse é o pituar da Castel, é o número 4. Eu adorei esse pituar. Amei esse pituar, Deus preparou para mim, foi a ajuda que me doou. Ó, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer com o essumado, né, para destacar aí a nossa pintura. Boa noite, gente, tudo bem aí com vocês? Vocês estão bem, gente? Deus abençoe, Glaucia. Glaucia vai estar fazendo uma doação, que Deus te abençoe. Gratidão a todos que estão aí doando, que estão colaborando, né, tá perto do dia da cirurgia, mas aí dá tudo certo em nome de Jesus, tá bom? De 1 em 1 real, gente, a gente vai chegar lá. Eu tenho fé em Deus que a gente vai chegar lá. Vou mostrar a cirurgia para vocês e a gente vai provar que Deus é bom e misericordioso. Ó, gente, eu estou fazendo aqui só um essumado, vocês estão vendo, né, ó, pouquinho de tinta. Aí a gente tira o excesso aqui na palma da mão, ó, e vem aqui fazendo um essumadozinho, ó, bem leve. Tá vendo, gente? Gente, esse tecido aqui é uma pampeline, tá? Foi Deus também que preparou essa pampeline. Foi a irmã Ibe que doou, que Deus abençoe ela, que nunca lhes falte nada. Ó, tá vendo? Aí a gente vai aqui e faz só esses destaquezinhos. Noite abençoada a todos. Gente, compartilha aí bastante, curte, comenta aí também se você está gostando. O que é que você quer aprender a pintar aqui para a gente estar fazendo. Olha que essumado leve. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe aí a todos. Tô bem, gente. Essa semana eu não fui fazer troca de gesso, ficou para o dia 28, que é a penúltima ou é a última troca de gesso, que aí eu já vou para a cirurgia. Essa semana eu não fui. Eu estava meio doentado, ainda estou com um pouco de dor de barriga, é tanta doença. Eu acho que o nervosismo chegando próximo da cirurgia, aí me dá dor de barriga, me dá mal-estar, gente. A gente fica meio... Meio... Vocês entendem como é, né, gente? Ó, vamos lá. Agora já vamos para as folhinhas, fazer essas três folhinhas, tá bom? Vou pegar esse pincel aqui, número 12. E vou pegar a cor verde-oliva. Ó, primeiro a gente vai com verde-oliva, depois a gente vem com uma sombra sépia, tá bom? Fazer elas aqui, ó. Puxar para o lado de cá, com a cara do pincel. Passo aqui no meio, puxo com a cara do pincel. Não deixa resíduo de tinta, tá bom, gente? Ó. Puxa aqui para dentro. Obrigado, gente. Que bom que vocês estão aprendendo. Vão aprender mais, tá? Porque não vai faltar aula aqui. Gente, ó. Esqueci de falar. Eu tô com turmas abertas, tá bom? Então, turmas abertas aí para turmas novas. Que já vai começar aí, turmas de curso para iniciantes. Ó, vou deixar aqui o zap, gente. Deixa eu anotar aqui rapidão, ó. Chama nesse mesmo, 8, 2, 9, 8, 1, 60, 48, 94. Ou, vou botar aqui os dois zap, tá, gente? Aqui, ó. Vai ficar salvo aí na tela. Para quem quiser. 9, 9, 5, 9, 17, 5, 1. Pronto. Ó, vou fixar ele aí. Ó, gente. Estão vendo aqui, ó. Tá fixo aqui o número, ó. Aqui embaixo. Para quem quiser fazer o curso, gente. Quiser aprender aí comigo do zero. Depois ganhar um lindo certificado, né? Só chamar. Tá bem barato, gente. O curso é 35 reais. A mensalidade. Essa é uma turma nova. Tá? Hoje é 26, eu acho. 26. Ou é 25? Acho que é 25 ou é 26. Ó, jogo aqui para dentro. Tiro esses resíduos. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma sombra, né? Esse verde. Para fazer um degradê com o sépia, tá bom? Ó, pega o sépia. Obrigado aí a todos que estão compartilhando. Ó, pego aqui. Tá vendo? E jogo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Com o sépia. Para dar mais um sobretom, gente. E na folha. Deixar uma folha mais legal. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Quando a gente ensina com amor, né, gente? Tudo... Tudo flui. Ó, agora o que é que eu vou... Só chamar no zap, Ana. Ó, turma vai começar. Uma turma maravilhosa. Aprende do mesmo jeito. Nunca pegou no pincel. Aprende, gente. É como diz o editado. Ninguém nasce aprendido, né? Vamos fazer o cursinho. Se você não aprender, faz só um mês. Não é obrigado fazer o curso todo. O curso tem... São quatro meses. Ah, professor, eu não me identifiquei. Eu vou sair, tá bom? Não é obrigado pagar o curso todo. Paga só a mensalidade, que é 35 reais. Você vai ter duas aulas por semana. Ó, vou pegar agora o marfim. Tá, ó. E vou fechar aqui as nossas folhinhas, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Não tem segredo, gente. Tô pegando o pincel normal. Tinta na ponta do pincel, ó. Não tem segredo, ó. Puxo aqui, limpando para cima. Tá vendo? Normalmente, sem segredo. Ó, joga aqui para baixo. Um pouquinho do marfim aqui no meio. A gente puxa ao contrário, para cima. Tá bom? Gratidão, gente. Recebi um pix aí disso. Um valor que Deus abençoe. Olha lá. Que lindo. Tá bom? Finalizamos aí. Agora já vamos para a rosa, tá? Presta atenção aí. Vamos para ela. Vamos dividir ela, gente. Você sempre divide a rosa do meio para baixo. Onde é o meio dela aqui, ó? O meio dela, gente, vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. O meio dela aqui é o copo. Desse corte para cima é o copo. Então, vamos pegar todas essas pétalas e vamos eliminá-las. Tá bom? Ó, pego aqui esse rosa. Vamos deixar ela bem rosadona. Ó, rosa. E aí a gente preenche, gente, ó. Tem segredo nisso, ó. Tô preenchido até com o pituá, ó. Gente, hoje também vai sair a apostila. Vai ter essa rosa. Vai sair a apostila de rosas sombreadas. E com guia de cores. Vocês pediram muito. Ah, professor, eu queria com guia de cores. Hoje vai sair. Nome de Jesus. Não. Não é Jairo, não. Esse aí não é o número. Só respondendo aqui, Bel. O pix meu é esse aqui, ó. Aquele zap aqui, esse 64 que você chamou, ele é um número de contato. É o número do zap onde a senhora recebe a apostila. Mas não é o meu pix. O meu pix é esse aqui, ó. É o CPF. E aparece o meu nome, Jairo, tá bom? Olha lá. Aí a gente vem aqui eliminando essas folhas. Essas pétalas, perdão. E aí? E aí? Olha aí. Pronto. Agora faz o que? Já eliminamos quase toda a rosa, gente. Perceberam? É o que eu digo sempre, gente. A rosa funciona o que? Preenchimento, que é a cor base, sombra e luz. Sempre vai ser assim, gente. Por isso que é até repetitivo. Mas é como ela funciona. Tá vendo? Agora vamos pegar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Pego o púrpura, que é a sombra. Depois a aula vai estar lá no meu canal, pintando com alegria. Então, se você perde a aula aqui, a aula sempre ficará postada lá. Púrpura. E vem aonde, gente? Embaixo das pétalas. Tá vendo? Embaixo aqui das pétalas. Essas pétalas aqui, todas elas, você vai pegar aqui um pedaço dela. Vai pegar sempre aqui um pedaço. E depois você volta dando aquela essumada, ó. Né? Por que embaixo? Pra dizer que é uma por baixo da outra. Pra ficar uma por baixo da outra. Então, a sombra sempre, ó. Tá vendo aqui embaixo da linha, ó. Já vou colocar aqui um pouquinho. Pego aqui, ó. Por baixo. E sempre pega um pedacinho dela, da pétala. Sempre. Você passa aqui por baixo, ó. Tá, ó. E suma bem, né, ó. E aí você volta e sumando, gente. Pegou aqui um pedacinho da pétala. E suma aqui por baixo dela. Retocar aqui a sombra. Pra ficar mais profundo, né. Pra dizer que tá mais por baixo ainda. Olha lá. E aí eu limpo. Limpo o pincel no pano. E eu volto com ele seco, limpando aqui a pintura. Vendo? Pego mais um pouquinho de tinta. Venho aqui embaixo, ó. Embaixo de cada pétala, gente. Não vai ter esse segredo, ó. Vamos separar ali um pouquinho, ó. Pega aqui um pouquinho dela, né. Da pétala, ó. Pega ali um pouquinho. Tá vendo, gente? Que fica uma pétala por baixo da outra. Então é por isso que eu falo tanto aqui em sombra. Porque é necessário. É fundamental. E é a maior dificuldade de vocês. Ó. Separo aqui também. Ó. Perceberam que aqui tem uma pétalazinha? Tem um corte? Embaixo desse corte, sempre que tiver aqui uma linha, ó. Você vem aqui com um pouquinho de sombra. Já marca essa linha. Por baixo da linha. Tá bom? Sempre vai ser por baixo. Tá vendo? Tem aqui uma linha. Vamos vir por baixo. Marca ela. Para provocar profundidade. Tá bom? Ó. E eu venho aqui. Embaixo não tem segredo. Em volta do copo. Ó. Roubar aqui um pedacinho da pétala, né. Sempre pegando ali um pedacinho da pétala. Ó. Tá vendo, gente? Já esboçamos a rosa quase toda. Limpa novamente o seu pincel. E agora vamos clarear. Iluminar ela. Tá certo? Fecho aqui o sépia. Ou púrpura. E vou com rosa bebê. Caso você queira ir com um pouquinho de branco. Pode ir. Mas eu quero... Ó. Rosa bebê. Aonde? Agora fazendo aqui a oposição. Pego aqui. Tá, ó. E vou seguir aqui a pétala. Ó. Parei ali. Esse excesso... A gente varre para dentro, ó. Ok? Vamos lá. Pego aqui. Ali tem sombra. Onde vai ter sombra? Eu não vou até lá, ó. Não vou até lá. Passo aqui. Se quiser retocar. Depois você pode retocar. Porque o rosa bebê... Ele apaga muito, né, gente? O pessoal aí sabe disso, ó. E aí, esse excesso... Você vai aqui, ó. Puxando... Para... Dentro. Olha que linda ela vai ficando. Pego aqui. Vou procurar um pezinho pra ela. Pego mais tinta. Vou aqui, ó. Pezinho da pétala. Excesso. A gente vai fazer o quê? Varrer. Vamos lá. Para dentro. Não tem segredo. Tinta na pontinha agora do pincel. Já vamos fazer aqui esse corte, ó. Olha lá. Viram? Ó. Vamos aqui. Agora vamos para o outro lado, né? Terminar as pétalas de lá. Pego aqui. E... Puxo. Jogo o excesso. Para dentro. Gente, eu postei aula nova no meu canal. Não... Gente, por favor. Não, deixa de acompanhar lá o meu canal. Tá aí, tá? Tá um pouco visitado. É pintando com alegria. O meu canal lá no YouTube. Tá bom? Só digitar no YouTube pintando com alegria. Vai ter muita aula. Tinta na ponta. Ó. Puxo aqui. Jogo para dentro. Pouquinho de tinta aqui. Faça aqui o corte, ó. Aquele corte. Ó, gente. Tem segredo. Já fizemos... O setenta... Sessenta por cento da nossa flor. Vamos continuar? Vamos lá, né? Pego novamente o pituar. Para preencher. Que eu gosto de preencher com o pituar. Amigos e irmãos. Vamos lá. Maravilha novamente. Que eu gosto muito de pintar com essa cor. Já pego aqui um pouquinho também dela, ó. Já vou preencher aqui. O botão. Ó. Aqui tudo. Vamos lá. Vamos lá terminar. Pessoal, eu deixei aqui o zap. O pix também, tá? Para o pessoal aí que quiser ajudar. Né? Vocês sabem que até dia... Dia três. Né? Eu tenho de... Aliás, eu tenho não. Deus vai preparar aí a questão da cirurgia. Que só falta ela, graças a Deus. Para mim voltar para a minha casa, né? Poder me... Fazer a recuperação lá. Fazer a físio. E quem puder aí ajudar. Tá vendo as... Quem tá vendo as minhas aulas. Quem tá gostando das aulas. Quem puder doar um real, gente. Não precisa ser muito. Não, tá? O pouco com Deus é muito. Quem se sentir também, tá? Quem puder ir se sentir. Deus abençoe. Tá bom? Esse aqui é o pix. Quem quiser aí. Ó. Vamos lá. Peguei aqui o púrpura. E aí a gente vai fazer aqui a boca da rosa. Ó. Circulando, gente. Passa o púrpura. E a gente vem circulando. Perceba que já vai dando cavidade, né? Ó. Vai dando aqui profundidade. Ó. Passa aqui um pouquinho. Venho circulando. Tá vendo? Ó como ficou profundo. Retoco. Mais um pouquinho. Ó. Olha aí. E agora vamos finalizar aí, ó. Púrpura. A gente vem aqui, ó. Embaixo da linha. Tá vendo? Embaixo da linha. Embaixo desse corte. Sempre embaixo de linha, gente. Quando você vê linha assim, rosa. Sempre embaixo dessas linhas. Né? Vai ter sombra. Porque é para separar uma pétala da outra. A pétala que tá embaixo da pétala que está por cima. Por isso é por baixo da linha. Aqui também. Olha lá. Pronto. Agora vamos iluminar. Gratidão aí a Maria Pinheiro que doou 75 estrelas. Deus abençoe Durva Nilda. Gratidão. De coração. Deus abençoe e multiplique. Que nunca deixe lhes faltar nada. Tá bom? Ó. Vamos lá. Tinta na pontinha do pincel. Ponta mesmo. Pincel normal. Tinta na ponta. A gente vai começar aqui por cima. Ó. Uma. E a gente tirou o excesso. Aqui outra. Ó. Venho nesse cortinho. Faz o cortezinho. Tá? Só o cortezinho. Só seguir a linha. Não tem segredo. Né? Não tem essas dificuldades. Ó. Seguir a linha ali. E aí você vai vendo que ela vai se formando. De pedaço. A tinta na ponta. Vem aqui no meio. Pega mais tinta. Rosa bebê. Tá bom? Vem para o outro lado. Vamos jogar o excesso agora para onde? Limpar ele. Né? Tinta aqui na ponta. Ó. Para um lado. Para o outro. Olha ele. E aqui o meio, gente. Vamos pegar aqui um pouquinho, ó. Fazer aquele corte aqui. Né? Isso. Limpar ele. Seguir aqui a linha do corte. Que ela vai até aqui. A gente dá essa limpada aqui circulando, ó. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Gente, eu venho aqui. Puxo aqui o corte. Limpa. Coloca a luz. Limpa. Sempre esse mesmo processo, gente. Com calma. Paciência. Vocês vão aprender. Ó. Gostaram? Agora vamos pegar aqui uma esquina do branquinho. Não saiam daí. Vamos terminar a nossa pintura. A apostila. As minhas apostilas é R$15,00, tá? A maioria R$15,00. Preço bem acessível também. Né? E vai estar também me ajudando. Ó. Um pouquinho de branquinho ali no miolo dela. Vamos sinalizar agora os botões. Vamos para o botão. Ó, gente. O zap está aqui embaixo. Tá vendo? Dois zap. O oito, dois. E tem o meia, quatro. Tá bom? Para atender vocês. Quem quiser fazer um curso comigo. Estou com turmas abertas. É apenas R$35,00 mensal. Tá? Ó. Vamos aqui para o botão. Pego aqui a sombra, gente. Um pouquinho do púrpura. Rosa e púrpura, gente. A combinação perfeita, tá? Venho aqui sombrear. Embaixo aqui da linha. E também clarear. Tudo que você colocar sombra, sempre vai ter luz. Pego um pouquinho também do rosa bebê. E venho aqui, ó. Clarear ele, ó. Pronto. Pego o verde. Ó, gente. Eu vou ensinar vocês a fazer esses talinhos aqui de botão. E essas folhinhas. De uma forma menos complicada. Porque às vezes o pessoal complica onde vai clarear. Onde não vai. Ó. Vou pegar aqui o verde oliva. Olha bem. Vamos complicar aí também. Verde oliva. Aí você pega já um pouquinho da luz. Um pouquinho da luz, gente. Tá vendo? Aqui um pouquinho do marfim. E você já faz aqui, ó. Já coloca um pouquinho dela. E suma. Ó. Coloca mais um pouquinho de marfim aqui, ó. Por baixo. Isso, além de dar volume, já vai ficar pronto. Quando você passar o verde por cima. Passa ele aí. E aí você vem aqui só fechar, ó. Tá vendo? Ele já fica a luz ali no meio. Já fica aquele volume bonito. E ele dá menos trabalho, gente. Quem quebrou o cofre aí, gente? Pra doar um real. Quem se sentir, tá, gente? Deus abençoe. Tô brincando aí, mas... Quem Deus tocar no coração. Doar um real. Faz muita diferença, né, gente? Ó. Que lindo. Viram como foi rápido? Como foi fácil? Vou lá atrás aqui, ó. Fazer aquele pedacinho dele. Olha que lindo. Tinta agora na ponta do pincel. Aí você joga... Aí uns arabescos. Aqui coloca também alguns, gente. Por quê? Porque a gente vai encher aqui de florzinhas. Né? Então... Obrigado a todos também que compartilharam, que curtiram aí o vídeo. Deus abençoe, gente. Agora florzinhas. Branco. Eu vou deixar esse risco pra vocês, tá bom? Já já eu posto aí na página. Branquinho. Olha lá. Puxei uma. Puxei duas. Você pode fazer ela de quatro pétalas. Ou cinco pétalas, ó. Ou até três. Dependendo do espaço. Venho com o pincel de lado. Puxo uma. Puxo duas. E aí você puxa as suas flufluzinhas. Ó. Às vezes não cabe as quatro pétalas. A gente coloca uma menor. Batidinha. Olha que linda, né, gente? Isso dá uma vida, pessoal, né? Algo tão simples. E dá uma vida que é uma belezura. Ó. Com calma. Vai conseguir, gente. Calma, tá? Não é difícil, não, pessoal. Tem que ter calma. Assiste o vídeo outra vez. Vai parando. Tá? Vamos colocar aí. Obrigado pra me lembrar. A Josefina. Da gotinha de orvalho. Eu tenho um truque pra fazer essa gotinha de orvalho. Deixa eu só terminar os meus hotes. Tá? Pra gente fazer aí a gotinha de orvalho. Obrigado que eu já iria esquecer. Ó. Cabo de pincel. Amarelo. Qualquer cor de amarelo. Pintura é paciência, tá, gente? É. Observação também. Observar bem. E aí... E aí... Deus abrindo a nossa mente. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Vamos lá agora pra gotinha de orvalho. Quem aí já sabe fazer gota de orvalho? Gente, é a coisa mais simples. Qual a sombra dessa rosa, gente? Qual foi a sombra? Púrpura, né? Isso. Então é com ela que a gente faz a gotinha de orvalho. Por exemplo, pode pegar aqui um pouquinho do sépio. Vamos pegar aqui um pouquinho do sépio que a gente trabalhou com ele na folha. Aliás, vou nem pegar esse. Vou pegar ali da folha que ainda tá fresca. Tá vendo aqui suja ainda de sépio? Só aqui uma gotinha. Vou embaixo da gotinha de orvalho. Vou fazer aqui só uma sombra. Ó. Viram lá? Já fiz a sombra da gota de orvalho. Ó. Hoje sai a apostila nova. Já, já, gente. Vai sair uma apostila nova. Quem já quiser chamar aqui nesse zap. Chama aí. Tá bom? Comprar a minha apostila. Que a gente tá nessa luta, né, gente? Pra conseguir o valor da cirurgia. Eu achei que ia ficar, pessoal, bem mais caro. Mas Deus é misericordioso. Ficou bem menos do que eu esperava. Ó. Púrpura. E a gente vai preencher. Preencher. Certo? Obrigado. Deus abençoe a senhora. Também amo todos os meus seguidores de coração, tá, gente? De coração mesmo. Assim, é uma família pra mim, né? Família que Deus me deu. Com muita humildade. Muito carinho. Ó. Vamos aqui por baixo da... Não é por baixo da sombra, gente. Embaixo do púrpura, tá? Ó. No púrpura. Na parte de baixo da bolinha, ó. Aí você vem com o pincel zero. Esquinha de branco bem pouquinho. E aí você vem limpando. Ó. Aí ela já vai se formando. Aí você pega aqui mais dois pontinhos. Um. Dois. E já tá aí a nossa gota de orvalho. O zap, gente. Deixa eu só arriscar aqui, pessoal. O zap pra vocês chamarem. Vou arriscar até aqui no pano, ó. É. O... É... Chama nesse. Pode ser nesse aqui. Oito dois. Que é a Lagoas. O DDD. Ó. Oito dois. Nove. Oito. Nove, oito, um. Sessenta. Tá? Deixa eu arriscar aqui. Quarenta e oito. Noventa. E quatro. Eu tô terminando aqui a aula. E vou tá lá atendendo vocês, ó. Oito dois é o DDD. Aí é nove, oito, um. Sessenta. Quarenta e oito. Noventa e quatro. Eu vou postar o risco, tá? Dona Helena. Eu vou postar essa belezura. O risco pra vocês. Já, já. Eu vou postar. Deixa o pessoal anotar aí o zap. Pra gente encerrar aí a nossa aula. Tem aula lá no meu canal. Ela vai tá disponível lá no meu canal. Já vou jogar. Pra o YouTube. Tá bom? Essa aula. Gente, mais uma vez. Muito obrigado. Aí pela companhia de todos. Deus abençoe aí grandemente a todos. Tá bom? Fiquem todos. Na santa paz de Deus. Tira foto aí. O print aí, tá? Pra ver o zap direitinho e salvar aí. Bom, Deus abençoe a todos.